Essa coisa é boa, eu moro no sertão Semana volta aí Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de toada e corrida de morão Coisa boa, eu moro no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casa de taipo, abajum é o caminheiro Amor se prepara que hoje a noite é do raque Cheguei no meu cavalo bom Cheguei no meu cavalo bom Eu sou fã de vaquejada, cantoria de toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de toada e corrida de morão Coisa boa, eu moro no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casa de taipo, abajum é o caminheiro Amor se prepara que hoje a noite é do raqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casa de taipo, abajum é o caminheiro Amor se prepara que hoje a noite é do raqueiro E meu cavalo show só usa rações do rancho A ração dos campeões e o ganache Tudo em suplementação, você anima